E aí amigos e amigas que assistem ao nosso canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus! Espero que com todos estejam muito bem também. Já aproveita e me conta de onde você está assistindo o vídeo do canal da Fazenda Araras? Você é de São Paulo? É de Goiás? Eu vou adorar saber! Aqui a gente mora no interior de Goiás. E aí gente, vou mostrar um pouquinho da rotina da nossa parte da manhã aqui na fazenda. Todo dia aqui em casa, tira leite na ordenha mecânica, como vocês estão vendo aí. E olha só o tanto de canarinho que vem comer essa sobra da ração das vacas. Tem lugares que não tratam das vacas durante a ordenha. Aqui em casa a gente sempre trata com ração, com casquinha, para poder alimentar as vacas, para deixá-las menos estressadas nessa hora de tirar o leite. E aí os canarinhos aqui fazem festa nessa hora, porque elas vão comendo, vão derrubando no chão, e aqui fica cheinho de passarinho para comer essa ração que fica aí. E a sobra, quando é demais, gente, também a gente sempre varre, e serve para a gente utilizar para tratar do porco, do reprodutor aqui de casa. Então o porco e a matriz, quando está solta, sempre come essa sobra da ração também. E gente, dá um balde cheinho, viu? E aí eu vou mostrar um pouquinho da rotina da parte da manhã, e da parte da tarde também, bem resumida. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, viu? E no fundo do quintal, para ver por que as galinhas estavam fazendo tanto barulho. Mas tem nada não. Elas são escandalosas mesmo. Bom que eu estava olhando, que já tem umas bananas que já estão podendo cortar, para levar para dentro. Essa daqui é uma banana de fazer doce. Aquelas bananas marmela. Tem outra penca ali também. E os passarinhos estão que comem aqui as bananas também. Aqui já tem uma penca que está emadurando já. E as galinhas, nesse escândalo todo aqui, não tem ovo não. E também tem uma penca grande. A dali, os passarinhos já comiam tudo. Tenha muitas para poder cortar. Minha sogra plantou a hortinha. Está bonitinha as alfaces. Hoje eu fiz só um arroz. Uma carninha de porco. Feijãozinho. Almôndega com molho de extrato. Nossa, eu gosto demais. Só fiz um pouquinho de carne de porco, porque a avó do meu marido não come carne de vaca. E um pouquinho de abóbora para ela, né? Já que eu tinha feito o molho, para ela não. Agora eu vou almoçar. Depois eu vou lá no chequeiro para ver os leitãozinhos. Bom, gente. Já partou as vacas. Eu demorei vir porque eu fui arrumar as panelas do almoço. O porcão está até ali. Já são quatro horas. Então, está perto do horário deles comer já. Vou almoçar os leitãozinhos. Hoje eles já estão com quatorze dias. Nossa, eu fiquei uma semana sem ver os porcos e como eles cresceram, viu? Esse leitãozinhos engordou de um tanto. Os porquinhos também, escapadinhos. E aí E aí E aí E aí A porca tampou os leitãozinhos em tudo Vou lá do outro lado Pra poder ver Nossa, tem uns porquinhos bem gordinhos E uns mais magros Eles estão diferentes Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Oito porquinhos Tem um ali embaixo Bem grandinho também Tem um dentro do coxo Só que a feminha lá Que tá mais magrinha Porquinho Nem parece o irmão dela Tem um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis O que é isso? Como não está na hora de tratar Eu vou lá em casa E mostro os porcos de lá também Lá a gente tem Duas porcas e um porco Soltou a galizé que estava fechada Com os pintinhos Vamos fazer tudo aqui para o chiqueiro Esse porco está tudo Folgado Que não está na hora de tratar ainda Nossa, esse porco está gordo Esse é um porco caipira É diferente Ele cria muita banha Já essa porca Que é daquela de quatro pernil É diferente Ela vai criando mais carne Que não está na hora de tratar Esses três vão ficar aqui mais 30 dias E depois a gente não vai usar este chequeiro mais Porque como vocês estão vendo está bem precário Para usar este chequeiro tem que dar uma arrumada aqui Aí a gente vai preferir criar porco só lá na sede da fazenda mesmo Onde está os leitãozinhos de 14 dias que eu mostrei para vocês Aqui é ruim para limpar Se molhar os porcos pode derrubar também É mais complicado e lá é mais fácil Aproveitar que eu estava regando as plantas Apanhar uma laranja Para poder lanchar Os pezinhos estão pequenininhos Mas já deu Já a mexerica Não deu nada não Nem prestou O outro pezinho de laranja também Deu nenhum Bom gente Enrolei fazendo algumas coisas lá dentro E já tratamos dos cavalos As galinhas já subiram no poleiro E olha só que lindo gente Que está esse pôr do sol Na verdade o pôr do sol já se foi há muito tempo A lua está lá só um pedacinho E eu vou lá na sede da fazenda Porque eu vou jantar lá Então pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Fiquem todos com Deus E até um próximo vídeo Até mais E aí E aí E aí E aí E aí